Olá, uma boa noite a todos, aqui é João Rocha, eu espero que todos vocês estejam bem, espero que vocês tenham tido uma boa semana. Vocês já pararam para se perguntar de onde surgiu a profissão do maestro? Hoje em dia nós temos as maestras, antigamente as mulheres não eram tão comuns nessa profissão, né? Então vocês já pararam para se perguntar de onde veio essa profissão? Quer saber um pouquinho mais? Então tá bom, fica aqui com a gente, hoje é sexta-feira, dia de resumo da ópera, e no capítulo de hoje a gente vai falar a respeito do surgimento da profissão de maestro. Então é isso, para a gente começar, não se esqueçam de se inscrever no canal do YouTube, caso vocês estejam assistindo esse vídeo no meu canal do YouTube, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal, e lembrando, essa conversa que a gente tem toda sexta-feira é uma conversa extremamente informal, feita de forma que as pessoas que gostam de música clássica, que geralmente escutam música clássica em casa, às vezes para estudar ou mesmo para relaxar, mas não sentem segurança para ir à sala de concerto, para assistir a mais concertos. Então o objetivo desse programa, o resumo da ópera, é dar o básico para vocês, o fundamento mais básico em termos bem simples, de forma bem tranquila, para que todos passem a apreciar ainda mais a música clássica, a música de concerto, e possam frequentar mais as salas de concerto. E aproveitando aqui, eu já deixo o convite, dia 12 de novembro, sábado, às 16 horas, no auditório Camargo Guarnieri da USP, eu estarei à frente da USUSP, a Orquestra Sinfônica da Universidade de São Paulo, e esse concerto vai ser muito especial. O mês de dezembro, como sabemos, no Brasil, é o mês da consciência negra, dedicado à consciência negra, né? E esse concerto, no caso, vai ser regido por mim, um maestro compositor negro, e nós estrearemos o meu concerto para piano, número 1, tendo como solista o meu amigo Hércules Gomes, a quem, inclusive, é a obra dedicada. Então, assim, vai ser uma ocasião muito especial. Eu não vou no Brasil há cinco anos já, então vou voltar com esse compromisso. Então, para mim, está sendo uma experiência, uma ocasião muito interessante. Então, eu já deixo aqui o convite. Então, vamos direto ao assunto agora. Bom, para a gente entender o surgimento da profissão do maestro, a gente tem que entender como a sociedade daquele período funcionava. É bom lembrar que, por exemplo, um compositor como Bach, que, basicamente, a sua morte define o fim do período barroco. O Bach morre em 1750. Então, só para a gente ter como referência. Em 1756, ou seja, seis anos depois, nasce Mozart. E é muito interessante a gente pensar que em 1789, como sabemos, aconteceu a Revolução Francesa. Eu acho que lá pelos primeiros episódios eu já comentei a respeito dessa influência da Revolução Francesa, das mudanças que se deram na sociedade europeia, para explicar os fenômenos que aconteceram no mundo da música de orquestra, da música sinfônica. Então, assim, Bach morre em 1750, Mozart nasce em 1756, em 1770 nasce Beethoven, e ali, em 89, acontece a Revolução Francesa. E por que eu estou frisando essas datas? Primeiro, para vocês terem referência de quem nasceu primeiro, quem veio depois de quem, esses nomes que são mais famosos. E também, para explicar para vocês que quando acontece a Revolução Francesa, apesar de alguns pesares, que não vem ao caso aqui, gerou uma revolução completa, basicamente, no continente europeu, e essa revolução se estendeu pelo mundo todo. Foi um momento da história onde o regime monárquico, que era predominante, basicamente, começou a acabar, digamos assim. Lembrando que até 1917 você vai ter a Revolução Russa, ou seja, esse regime ficou ainda vivo, ainda tem alguns países que o mantêm, mas, assim, o evento mais dramático, que simbolizou a quebra com o regime absolutista, monárquico, é a Revolução Francesa. E por que eu estou frisando isso? Porque, pensem comigo, antes da Revolução Francesa você tinha um rei que comandava naturalmente um reino, nesse reino você tinha os senhores feudais, que eram donos de terra. Nessa terra tinham os servos, que eram quem trabalhavam a terra, pegavam parte, a menor parte do que eles produziam, e tinham que entregar parte do que eles produziam para o próprio rei. Era um regime estranho, apesar de algumas conexões com o mundo atual que a gente está vivendo. Inclusive, vale a pena, para quem gosta de ópera, por exemplo, aquela ópera Lenotze de Figaro, que inclusive foi escrita por Mozart, era a primeira uma peça de teatro, e foi tornada em ópera pelo Mozart, ela fala inclusive disso, ela é uma sátira a respeito desse sistema inteiro. Inclusive, naquela época essa ópera foi um escândalo, foi uma coisa meio que causou um furor por aí na Europa, porque ela brinca muito com esse regime antigo. Então, quando esse regime acaba, quando a burguesia acende ao poder, coloquemos assim, você passa a ter o comércio, você passa a ter a indústria, ou seja, aquelas pessoas que se desenvolviam numa fazenda, onde elas produziam basicamente para sobreviver, depois da Revolução, onde elas produziam basicamente para sobreviver, a gente tem que entender que daí surge a máquina a vapor, que depois vai ser a máquina que vai entrar nas indústrias, e vai fazer com que o cara, o artesão, o cara que trabalha com lã e faz, digamos, exemplo, um casaco a cada mês, ele é substituído por uma máquina que produz cinco casacos numa semana. É só um exemplo hipotético, tá? Então, assim, vocês têm que imaginar que o mundo mudou completamente. Então, as pessoas que moravam no campo, elas passaram a ir para as cidades. E agora eu chego no ponto da música. Os músicos que também eram basicamente ou empregados da igreja, ou empregados de certas casas reais, eles também passaram a ir para as cidades, porque daí nas cidades, a burguesia que passou a ganhar muito dinheiro num sistema que, na verdade, no começo era terrível. Vocês já devem ter lido os contos de Charles Dickens, que fala da realidade, por exemplo, na Inglaterra, que foi o primeiro país, basicamente, a adotar a Revolução Industrial, até as indústrias, onde as crianças trabalhavam 18 horas por dia, mulheres, crianças, velhos, e ganhando quase nada. Enfim, como eu disse, ainda há conexões com o nosso mundo contemporâneo, por mais incrível que se pareça. Então, assim, basicamente, quando há esse fluxo do campo para a cidade, você começa com as associações de música clássica, que apoiam compositores, que apoiam a vinda de compositores de outros países para os seus países para apresentar suas obras. Então, assim, por exemplo, o Handel, aquele compositor do Aleluia, sabe? Aquele Aleluia famoso que a gente conhece. ele é um compositor, que é alemão, mas que migrou para a Inglaterra. Então, os ingleses, basicamente, consideram o Handel como um compositor inglês. Tanto que essa obra, de onde veio o Aleluia, o Messias, ela é em língua inglesa. Um outro compositor, que também tem uma história muito curiosa, a gente pode fazer um episódio só a respeito dele, que é o Hayden, que é basicamente o pai da sinfonia, que inventou esse formato. E eu sempre coloco aspas, porque, assim, gente, quando vocês falam, ah, foi o primeiro a fazer tal coisa, muito cuidado com isso. Geralmente, são pessoas, são compositores, um faz uma parte, o outro faz outra, daí um se influencia pelo outro, lá, 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 e chega num ponto que uma pessoa compila todas essas mudanças num momento só. Mas, de qualquer forma, o Hayden foi o inventor da sinfonia, o criador da sinfonia, foi um compositor que passou muito tempo trabalhando numa casa real, na Hungria, na verdade, no Império Austro-Húngaro, e já quando ele já estava com mais de 50 anos, ele é liberado do emprego, porque o chefe da família morre, e o filho do chefe da família deixa ele embora para tocar, fazer música fora dali. Então, o Hayden passa a ir para a Inglaterra, onde ele faz um imenso sucesso, tanto que as últimas sinfonias de Hayden, ele escreveu 104 sinfonias, as últimas, acho que são 11 ou 12 sinfonias de Hayden, foram escritas em, a gente chama de as sinfonias de Londres. E é importante a gente frisar esse fato, porque a Filarmônica de Londres, essa orquestra que existe até hoje, foi uma das primeiras associações de apoio à música clássica que se formou. Você já vai entender onde eu vou chegar. Daí você vai passar para o século XIX, esses compositores esporadicamente indo principalmente da Alemanha para a Inglaterra, eu imagino que tenham italianos que foram para a Inglaterra e tenham conseguido se manter lá, ter uma carreira de sucesso. Eu sei que o Clemente, eu só estou falando do Clemente porque eu estou com um livro dele aqui na minha frente, um livro de partituras dele na minha frente, é um compositor que eu gosto muito, foi um dos compositores também que deve ter ido para lá, mas o Clemente era italiano, só para dar ele como exemplo. Então assim, daí passam-se alguns anos o Félix Mendelssohn, que era uma personagem que eu gosto muito, inclusive nesse Concerto com os USP nós faremos a sua terceira sinfonia, é um compositor com quem eu tenho uma relação engraçada porque para os termos atuais, nos termos que a gente conhece, o Mendelssohn era basicamente um playboy, ele tinha muito dinheiro, o pai dele era banqueiro, não bancário, mas banqueiro, o avô dele era um filósofo famoso, e ele nasceu nesse ambiente, entendeu? Com muito dinheiro, com... Reza a lenda, eu já escutei, eu confesso para vocês que eu nunca li isso num livro de verdade, mas eu já ouvi uma história que o pai dele tinha dinheiro para contratar uma orquestra para trabalhar para ele quando ele já tinha 15 anos de idade. Então assim, o Mendelssohn, se o Mozart foi o menino prodígio, o Mendelssohn era um absurdo também. O próprio Robert Schumann o chamava de o Mozart do século XIX e faz todo sentido. E como eu disse, eu tenho uma relação especial com o Mendelssohn porque eu morei na cidade de Leipzig, onde ele morava e onde ele inclusive foi o primeiro regente de uma das maiores orquestras do mundo até hoje, que é a Gewandhaus e... zu Leipzig. E ele foi o primeiro regente. E por que eu estou tocando o nome do Mendelssohn? Agora eu vou lá. Porque assim, o Mendelssohn foi um desses compositores. Então assim, ele tirava férias, ah, vou para a Itália. Daí ia para a Itália, circulava pela Itália, daí ouvia as músicas folclóricas, as danças, daí tinha ideias, daí fazia pinturas, eu tive a oportunidade de ver as pinturas dele, são incríveis, assim. Ele era sensacional, muito talentoso. E, por exemplo, ele tem a Quarta Sinfonia que é a Sinfonia Italiana. E essa mesma viagem ele fez para a Escócia, para as Highlands. Ele foi, etc. Daí tem um ponto, eu vou colocar aqui na descrição um documentário que eu gosto muito que fala do Mendelssohn. Teve um ponto da viagem dele que ele chegou numa área que já estava já assim com a grama alta, etc., com tudo destruído, mas era especificamente a igreja onde uma rainha extremamente importante da história do Reino Unido inteiro, no caso, tinha sido coroada. Então, ele entra naquela igreja, naquela coisa, estava nascendo o sol, ele descreve isso numa carta para a família dele. Então, estava nascendo o sol, eles entram numa igreja e ele meio que sente o clima daquele lugar, assim, e ele fala na carta, putz, eu acho que eu tive a ideia para a minha próxima sinfonia. E ele anotou, e é muito engraçado porque dessa viagem para a Escócia surgiram duas obras que fazem parte do repertório até hoje, que é a Terceira Sinfonia de Mendelssohn e uma das obras, assim, mais benquistas por todos os músicos que é a abertura às Héberdas, que também é um lugar na Escócia que é uma gruta, só que você tem que pegar um barco, passar por um mar muito bravo para chegar nessa gruta e nessa gruta o bater das ondas gera harmônicos, que a gente fala, e gera notas musicais. Então ele foi nesse lugar, ele também teve nada muito mágico, nada muito esotérico. Você sente aquele clima, você está naquele ambiente, você sente a energia daquilo ali, né? Então ele também anotou ideias para uma nova música e é incrível também, o manuscrito é praticamente a mesma coisa que a música que ele criou depois. Ou seja, ele era muito preciso, ele tinha muita noção do que ele estava criando. Então o Mendelssohn chega nessa igreja e tem a ideia para a sinfonia. E vale a pena citar algo que eu já tinha citado nos meus stories. O Mendelssohn, ele andava com a fina nata da sociedade. Ele conheceu o Goethe, o Sir Walter Scott, ele chegou a visitar o Sir Walter Scott na casa dele. E ele era muito amigo da Rainha Vitória. Tem inclusive um filme muito interessante a respeito da Rainha Vitória. E foi a Rainha Vitória que foi a primeira noiva a fazer uso da marcha nupcial que a gente conhece hoje em dia, que na verdade pertence à música que o Mendelssohn fez para a peça Sonhos de uma Noite de Verão. O Mendelssohn escreveu música para a peça do Shakespeare e música incidental para a peça do Shakespeare e tem uma marcha nupcial. Então a Rainha pegou a marcha nupcial dessa obra e foi a primeira a entrar na igreja com essa marcha nupcial. E para você ver, essa tradição se estende até aos dias de hoje. Hoje o vídeo está mais longo, hein? Então, assim, o Mendelssohn era nele que ele queria chegar. Ele e o B.L. Oz e o Richard Wagner que também era contemporâneo são três compositores que eram contemporâneos eles foram os primeiros compositores que passaram a assumir cargos para reger não só suas próprias obras como também obras de outros compositores. Exemplo, em 1823 se eu não me engano essa mesma Filarmônica Associação que se tornou a Filarmônica de Londres estava fascinada naturalmente a Europa eterna já estava fascinada pela obra de Beethoven Beethoven foi conhecido sua vida inteira foi respeitado a vida inteira ao contrário de outros que foram ser reconhecidos depois da morte e eles encomendaram por exemplo a nona de Beethoven foi a Filarmônica de Londres que encomendou essa obra só que o Beethoven eles queriam que o Beethoven fosse lá reger só que o Beethoven ficou doente então essa sinfonia foi estreada na verdade primeiro em Viena e depois eles levaram acho que foi em 27 827 que eles estrearam essa sinfonia em Londres e por que eu estou falando do Beethoven porque o normal antigamente era assim não tinha alguém especializado em reger a obra o compositor regia a sua própria obra usualmente o compositor trabalhava como professor trabalhava como compositor ele dirigia os grupos que eles estavam porque as orquestras não tinham esse formato ainda estabelecido mas eles dirigiam esses grupos que eles dos quais os quais executavam as obras que eles criavam usualmente eles criavam as obras para aquele grupo mesmo esse é o caso do Haydn ele tinha uma orquestra nessa casa que ele trabalhava e ele escrevia para aqueles músicos mesmo entendeu nada de ah eu vou escrever para a Filarmônica de Berlim tocar essa ambição foi aparecer depois essa coisa do mercado da indústria da música clássica então nesses estágios iniciais que as instituições das orquestras estavam se formando os centros urbanos estavam se formando ou seja os músicos estavam vindo das cortes e estavam ocupando as cidades e procurando por emprego etc etc os compositores passaram a reger sim as suas próprias obras só que também obras de outros compositores correto então basicamente as origens mais básicas da profissão de maestro é essa ao longo de toda a história da música a idade média inteira teve toda uma produção só lá pra frente na catedral de Notre Dame que teve os dois compositores o Leonan e o Perrotin que foram os primeiros a assinar as partituras porque antigamente era só obra que ficava na igreja e não tinha compositor a compositor não interessava aquela obra tinha uma função e se usava aquela obra só que depois do Leonan e do Perrotin como eu falei eles começaram a assinar as obras ou seja surgiu entre aspas a figura do compositor e durante séculos assim talvez deixa eu fazer as contas talvez uns 3 ou 4 séculos esse compositor era o pau pra toda obra como a gente fala no Brasil ele fazia o que tinha que fazer trabalhava ou pra igreja conforme eu disse ou pra uma corte real tinha que escrever música pra ocasiões diferentes pra missas às vezes ou pra celebrações coroações e etc e com essa revolução industrial essa mudança no paradigma da sociedade europeia surgiram as associações filarmônicas que se tornaram as orquestras filarmônicas depois e nessas associações os grandes compositores de todas as partes porque por exemplo B.L.O.S conforme eu disse era um compositor francês que também foi pra Londres e regerou bastante lá eles passaram a se dedicar a reger obras de outros compositores também então é basicamente isso só um último adendo aqui a questão da roupa do maestro aquela casaca do maestro eu não vou entrar em detalhes porque eu vou ser bem franco com vocês eu não sei exatamente essa história eu não sei com dados bibliográficos certos mas o que eu posso dizer pra vocês é que a roupa do maestro tem a ver com a roupa do mágico dos mágicos dos ilusionistas que também estavam desenvolvendo seu art form como a gente fala naquela época ou seja os grandes mágicos estavam se tornando famosos figuras de mágicos estavam se tornando famosos e quando o maestro aparece lá com aquela batuta então a mágica a respeito da figura do maestro ficou então ainda mais presente porque a nossa profissão é muito é mágica ele balança os cabelos ou balança os braços e etc parece algo mágico mas na verdade é uma profissão extremamente técnica bom basicamente é isso técnica tem pouco a ver com o esoterismo então é isso gente o capítulo de hoje foi extremamente longo pra compensar os outros que foram curtinhos as últimas vezes espero que vocês tenham chegado até o final se chegaram até o final por favor recomendem esse vídeo pros seus amigos eu tô pensando em desenvolver a ideia de fazer cortes do resumo da ópera pegar trechinhos pra fazer os reels de um minuto se vocês acharem essa ideia legal tiverem chegado até aqui e acharem essa ideia legal deixa um like aqui se inscrevam no canal recomendem esse vídeo pros amigos compartilhem e muito obrigado até a próxima sexta-feira com o próximo capítulo de resumo da ópera até mais